Um policial rodoviário federal foi demitido por não ter apreendido um veículo com documentação irregular. O servidor público entrou com um mandado de segurança no STJ. Apesar de reconhecerem o erro, os ministros entenderam que a punição teria sido exagerada e determinaram que o policial fosse reintegrado à corporação. A Polícia Rodoviária Federal foi criada há 83 anos pelo então presidente Washington Luiz. Na época, a fiscalização era feita com a ajuda de vigias da extinta Comissão de Estradas de Rodagem. A formação do primeiro quadro funcional foi somente sete anos depois, em 1935. Hoje, o departamento tem 9.200 policiais distribuídos pelo país. O ingresso na carreira só é possível por meio de concurso público. As atribuições desses profissionais são definidas principalmente pela Constituição Federal e pelo Código de Trânsito Brasileiro. Entre elas, monitorar mais de 61 mil quilômetros de estradas e rodovias federais. Outra obrigação é autuar todos os motoristas e infradores. Na área de crimes, nós temos o combate ao tráfico humano, exploração infantil. Nós temos os combates ao tráfico de drogas, contrabando de armas e outros crimes que ocorrem em nossas rodovias. Todos eles, os nossos agentes estão prontos, preparados para atuar. Quem não segue as regras e dá aquela famosa aliviada pode ser punido, inclusive com demissão. Ocorreu isso no ano passado com um policial rodoviário federal. Durante a fiscalização, ele multou um motorista por não usar o cinto de segurança. Ao pedir os documentos, verificou que o condutor não tinha o licenciamento anual obrigatório. De acordo com a lei, ele deveria ter apreendido o veículo. No entanto, liberou o rapaz. A Corregedoria Geral da Corporação recomendou como pena a suspensão. Mas, para o Ministério da Justiça, o ato feriu a moralidade administrativa e ordenou que o servidor fosse demitido. Eu concordo com isso porque ele fez algo errado. Ele tem que pagar pelo preço. Demitir? Não, acho que não. Quem sabe ele tem família e precisa desse salário para viver. O policial tentou reverter a situação no Superior Tribunal de Justiça. Disse ter liberado o veículo porque o condutor alegou que precisaria dele para transferir o título eleitoral. O ministro Mauro Campbell, relator do processo, concluiu que, apesar da falha, não havia provas de que o agente tivesse sido beneficiado. Com isso, a primeira sessão determinou que ele fosse reintegrado ao cargo. O judiciário entende que houve uma desproporção, ou seja, se aplicou uma penalidade além daquela que era necessária para reprimir aquela infração disciplinar. E na medida em que se anula a penalidade, o servidor é reintegrado aos quadros da administração pública com os efeitos retroativos decorrentes da reintegração e o pagamento das verbas decorrentes do seu retorno ao desempenho da atividade pública. Outro caso parecido foi julgado pelo STJ, desta vez envolvendo um policial federal. Ele foi demitido por não exigir exames teóricos e práticos durante a emissão de portes de arma. Na época, os ministros da terceira sessão consideraram a penalidade exagerada. Primeiro pelo fato do profissional ter sido responsável por apenas quatro dos mais de 300 pedidos de porte analisados durante o processo. Depois, porque os outros indiciados, inclusive com cargos superiores, foram no máximo suspensos pela irregularidade. O STJ, neste processo, entendeu que a falta cometida justificava a aplicação de uma pena mais branda, mas que era desproporcional, era falta de razoabilidade de aplicar a pena da demissão e determinou que o servidor voltasse ao seu trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho